Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Você liga a TVE, você pode assistir no Facebook também a TVE, o nosso programa está lá, você pode assistir lá. Mas você liga às 18 horas ou liga antes para ver a programação da TVE e todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui. Tratamos de direito ao consumidor, direito ao trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui e que nós esperamos que vocês também participem conosco. E para que vocês participem, eu vou dizer que é bem fácil. Vocês podem mandar um WhatsApp para o prefixo C51, prefixo aqui de Porto Alegre, e o telefone é 985-946-773, 985-946-773. Esse é o telefone para que vocês mandem WhatsApp. Agora, se vocês quiserem, podem mandar um e-mail também e o nosso e-mail é consumidorempauta arroba tve.com.br. Vocês podem mandar, perguntar, que nós vamos responder, se não hoje, pelo menos durante os próximos programas. Quero lembrar a vocês que hoje nós estamos fazendo, como já desde o dia 11, um programa um pouco diferente. Nós estamos em casa, os nossos convidados estão nos seus escritórios e nós vamos aí, tratando de levar até vocês o máximo possível dentro dessa quarentena. A pandemia exige que nós permaneçamos em casa, nós estamos em casa. Só saímos para a rua quando se pode usar máscara, tá? Então, fique em casa ou, se tiver que sair para a rua, use a sua máscara. Tá bem? Estamos combinados? Assim ninguém vai se queixar mais tarde. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, a doutora Solange Guinteiro, que é advogada, especialista em direito de família e sucessões e também professora universitária. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Oi, Machado. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Gostaria? Eu quero só ali... Gostaria de ver. Pode fazer. Não, pode falar. Depois eu mando o meu recado. Bom, eu faço o seguinte, doutora Solange, eu quero saber da senhora o seguinte. Nesse tempo de aulas, pela internet. A senhora tem trabalhado muito, tem trabalhado pouco. Eu vi uma queixa, mais ou menos assim, que a senhora tem dado muitas aulas via internet. É verdade isso? É, não. Agora, com o que está acontecendo no mundo inteiro, no país e conosco, infelizmente, também fomos atingidos com a pandemia, as universidades tiveram que se readequar. E nós, da Ubra, pelo menos a gente conseguiu, de uma forma gradativa, os alunos tiveram a melhor compreensão possível. Nós fomos nós, professores, nos adequando. E hoje nós estamos dando aula virtual através da plataforma. Isso é bem importante, né? Para que dê continuidade. Como houve uma permissão do MEC aí, então, foi feito... Os professores, gradativamente, foram se adequando. Estamos lá agora, né? Hoje à noite, por exemplo, eu também tenho aula virtual. Veja que interessante isso. As aulas virtuais nas universidades. Eu tenho uma filha, a doutora Solange sabe, eu tenho uma filha de 19 anos, que é uma universitária, e que todos os dias, praticamente, eu acordo e ela já está ali na aula dela. Estão na frente do computador, participando da aula. Eu acho que é importante dar essa sequência, assim, de aulas, nesse exato momento, doutora Solange. É, sim, porque o isolamento nos traz uma série de consequências. Já ficar em casa, como tu muito bem colocaste no início do programa. Isso, na maioria das pessoas, se puderem ficar em casa, fiquem, né? Porque sabemos todos os efeitos do ficar em casa. E imagine os adolescentes, estudantes, crianças, ficando em casa sem, pelo menos, ter contato com a escola, com a universidade, com a continuidade de seus estudos. Então, por isso que nós, professores, moardos, né? Guerreiros, estamos aí dando continuidade às nossas aulas. Doutora Solange Guintena, deixa eu lhe colocar, então, já a primeira pergunta dentro da relação pandemia e direito de família. Nós estamos vivendo, todos nós estamos vivendo, alguns com mais, outros com menos tolerância, estamos vivendo em comunidade, todos nós dentro de casa, com uma série de problemas de um lado, uma série de soluções de outro. Mas nós somos obrigados a nos deparar com nós mesmos, um com o outro, já que tem sido inevitável viver sob o mesmo teto, nesse momento, para o bem e para o mal. É assim que está acontecendo, doutora Solange. É, para o bem e para o mal. Vamos primeiro pelas coisas boas, pelo bem. Parece que as famílias estão convivendo um pouco mais, aquelas que passavam o tempo todo correndo, nós também, correndo para chegar no local, para conseguir fazer todas as coisas que nós nos propusemos durante o dia e isso acontecesse. Então, isso é o bom que agora, inclusive, os filhos convivem bem mais com os pais, e a família parece que está mais perto, né? Não sair, não passear, não fazer algumas coisas nesse sentido. Só que foi muito de repente para todos. Então, as pessoas, no início da pandemia, que, se eu não me engano, foi por volta de 16, 17 de março, elas tiveram esse impacto e aí ficaram em casa para que as coisas acontecessem, para que nós soubéssemos o que realmente ia acontecer. O lado ruim disso tudo é que muitas ações judiciais se originaram dessa convivência familiar. Infelizmente, existem colocações feitas de que as mulheres estão sendo mais agredidas, infelizmente. Isso é algo, assim, muito chocante. Nós estarmos no século XXI e ainda continuarmos falando sobre isso. Imagina convivendo e serem mais agredidas, né? Então, o Poder Judiciário, em relação a isso, apesar dos prazos estarem suspensos, essas ações judiciais emergentes, elas estão com continuidade. Então, ações relativamente a visitas, a guarda, alimentos, a prisão civil, essas ações estão com continuidade, sim. Eu tenho aqui comigo um artigo que eu busquei na internet sobre as relações da pandemia com o direito de família. E tem uma parte que diz assim, intolerância e incompressão já foi parar nas barras do tribunal, aquilo que a doutora Solange estava falando, para suspender visitas de filhos, de pais separados. Isso demonstra que o modelo de convivência familiar, tal como praticado, está em xeque. Pois, de fato, a cultura da guarda compartilhada ainda não foi definitivamente implementada no Brasil. É isso, doutora Solange? O que acontece é que quando se vê, e eu vou te colocar de início o seguinte, né? Não podemos utilizar os nossos filhos ou os filhos como um trunfo. Sempre coloco assim para deixar bem claro. O que se tem aí? Se tem que a criança, ela tem o direito de conviver com ambos os pais. Ela não participou, ah, eu vou casar, eu quero casar. Naquele momento lá, ela não participou. No momento em que eles brigaram, se eles estão divorciados, separados, de fato, ou de direito, ela também não opinou. O que ela quer a criança? E os adolescentes também, elas querem os pais. Então, é isso que querem. E com isso, a sensação que se tem, como colocaste aí a intolerância e a incompreensão, é que as pessoas se utilizam disso, de uma forma errada, completamente errada. Por quê? O que as crianças querem, né? Elas querem os pais, elas não querem saber se gostam, se amam, coisa parecida. Quando a gente trabalha com direito de família, isso é importante dizer, e a gente sente isso. O que os filhos querem? Ah, eu quero estar com meu pai, eu quero estar com a minha mãe. Por eles, os dois estariam morando juntos. Não é o caso, porque estão divorciados. Então, o que se busca no Poder Judiciário? Infelizmente, tive casos, tanto aqui quanto no Sajubra, de que a mãe entendeu que não poderia o pai ver o filho nesse momento. E tivemos que postular via judicial para ver a posição do Poder Judiciário. Porque não adianta a mãe não querer e o pai não fazer que as coisas aconteçam de uma forma forçosa. Então, o que foi feito? Pedimos, através do Poder Judiciário, o direito do pai ver os filhos. E foi concedido. Desde que haja a proteção das crianças integral aos filhos, não tem por que vedar as visitas. Isso é bem importante. E a orientação, quando nós tivemos inicialmente, é uma orientação, até falei a palavra correta, é uma orientação de que as coisas devem ser assim, ficar em casa, usarmos, nos protegermos com IPIs, álcool gel, lavar bem as mãos, todas aquelas considerações que nos fizeram. E o que os pais querem aí com isso? Eles querem proteger os filhos. Eu te pergunto, Machado, tens filha, adolescente e tal, tu ia querer visitar a tua filha só para prejudicá-la? Claro, claro que sim. Claro que ia querer visitar. Agora, existe um outro problema que eu acho que cai exatamente dentro disso tudo que nós estamos falando, doutor Solange. Muitas firmas fecharam, muita gente ficou desempregada. E quando a pessoa fica desempregada, o poder aquisitivo, o poder financeiro, todo ele cai. Então, diz aqui nesse artigo que pensões alimentícias estão sendo revisadas diante do impacto econômico da pandemia. É verdade isso? É, é verdade isso. Isso é realidade, não é? É verdade com realidade. É cruel isso. Pessoas estão recebendo seu salário não na integralidade, sabemos disso. Não vamos citar nem nada, alguma coisa, mas alguma coisa não. Sabemos que os salários são reduzidos, sabemos que pessoas, principalmente aqueles que prestam serviço, não estão conseguindo trabalhar. Então, o que acontece? Aquele que é devedor dos alimentos, ele deve fazer o seguinte, entrar com uma revisão de alimentos para que o Poder Judiciário consiga, nesse período, revisar o alimento, ou seja, diminuir os alimentos, para que ele não sofra depois uma ação de cumprimento de sentença, que hoje é cumprimento de sentença, mas é uma ação de alimentos sob pena de prisão civil. Então, isso é importante que eles não fiquem, olha, não tenho por causa da pandemia. A pandemia, realmente, ela não justifica o dever dos alimentos. Isso é importante colocar. Por mais que tu devas os alimentos, e se não entrares com um processo qual tu vai pedir, a revisão dos alimentos, a pandemia não te isenta, ou seja, a pandemia não é uma justificativa para que tu não pague os alimentos. Porque lei é norma legal e lei está expresso. A pandemia pode não ser uma justificativa, mas a falta de emprego é uma justificativa quase que total, doutora. Sim, sim, não concordo. É que às vezes, assim, as pessoas... Tu vais ter que provar, através da tua justificativa, se eu entrar com a ação judicial, pedindo a execução dos alimentos. O que eu tenho? O que o devedor tem? Ele tem três dias para comprovar a possibilidade, a impossibilidade de pagar ou não. Aí ele vai demonstrar, foi bom até tu fazer esse tópico, esse levantamento, vai demonstrar que com a pandemia, mas isso tudo vai ter que comprovar. Tem alguns que estão pensando o seguinte, esse é o lado positivo da justificativa, ou seja, o contraditório, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu estava empregado, eu não consigo trabalhar. Isso é uma relação de emprego, perfeito. Posso diminuir? Pode. Vamos ver aqueles devedores dos prestadores de serviço. Prestadores de serviço, ah, não vou pagar porque eu não tenho condições, a pandemia está aí. Ele vai ter que comprovar isso aí. Comprovar através de uma justificativa. Se ele não tiver algo que ele consiga convencer o juiz, o juiz poderá até decretar a sua prisão. Doutora Solange, dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, revelaram também que o canal voltado à proteção de crianças, idosos, LGBTs e outras minorias registrou crescimento grande, mais de 20%, quase 30%, nas denúncias, passando de quase 20 mil, para muito mais de 21 mil reclamações nesse período. Isso também é verdade. É, eu algumas coisas, assim, posso fazer um paradigma com o Sajubra, também com o escritório que a gente atua na área, mas também em relação às notícias que estão vinculando nas nossas redes sociais, através de decisões, né? Eu acho que isso, sim. E na própria TV, ela nos transmite isso. Pelo menos o levantamento que vem sendo feito, até em razão de conviverem, né? Estarem em isolamento. Que não era para ser, mas é, porque... Veja como é importante a gente começar a colocar aqui as coisas do direito de família, quando já começam a chegar perguntas, e eu vou lhe fazer uma, de uma pergunta, de uma telespectadora aqui de Porto Alegre. Pois não. Ela diz que gostaria de ser esclarecida sobre a guarda compartilhada, que requisitos devem ser observados, que vantagens a criança tem, e se os pais devem estar em comum acordo. É verdade que o filho ficará uma semana com o pai? Com cada pai? Tudo que for importante para a criança deve ser decidido pelos pais? Ó, nós vamos fazer um divisor de águas, como eu gosto de dizer, em sala de aula, né? Guarda compartilhada não significa que a criança vai morar uma semana com o pai, outra semana com a mãe. E isso é cruel para a criança, porque ela tem que ter o seu habitat, ela tem que saber onde é o local dela, não que na casa do pai ou na casa da mãe tenha. Então, o que é a guarda compartilhada? É como a nossa telespectadora disse muito bem, guarda compartilhada é dividir. Dividir o quê? Dividir as responsabilidades, as obrigações, as coisas boas, não só responsabilidade, obrigação, compara com a criança, os dois decidirem qual médico, qual escola. Então, isso é guarda compartilhada. É como se casados fossem, mas os pais não estão. Essa lei, ela já vinha sendo aplicada, vamos dizer assim, através da jurisprudência. Ela não existia, porque a lei não é tão velha, né? Mas a guarda compartilhada é muito importante, ela perguntou qual seria a vantagem para a criança. A vantagem é que os pais tenham bom senso, e se eu for colocar, não está no mundo jurídico, está no mundo da psicologia, mas que os pais tenham bom senso e sempre pense antes nos filhos do que no litígio entre eles. E é claro que numa guarda compartilhada será sempre viável, melhor para as crianças, para a convivência, que os pais consigam, entre eles, se darem muito bem. Isso é muito importante, porque por mínimo que as coisas aconteçam, às vezes um conflito gera de coisas mínimas. Não, não, não é esse sapato. Não, não, é esse sapato que vai na festa. Então, por aí, eles têm que saberem decidir de uma forma equânime, né? Que as crianças estejam bem protegidas nessa situação. Eu tenho uma outra pergunta aqui, doutora Solange, que vem da cidade de São Lourenço. A telespectadora é a Tiani. Ela diz o seguinte, meu ex-marido está empregado com carteira assinada. Está bem, se ela está dizendo isso, provavelmente o marido dela continue trabalhando. Tenho uma filha de dois anos, trabalho, mas ganho pouco. E entrei com pedido de aumento de pensão. Antes de prosseguir, doutora Solange, eu quero lhe fazer uma pergunta. A justiça está funcionando normalmente em relação a esses pedidos de aumento de pensão? O Conselho Nacional de Justiça, o que ele fez? Assim como nós temos o Brasil inteiro, determinou algumas normas. Porque o Poder Judiciário teve prazos suspensos até o dia 30 de abril. Vamos fazer essas considerações e iniciar. Então, até 30 de abril os prazos estavam suspensos. O que é os prazos suspensos? Os processos continuam, os sujuízes podem proferir cedência, podem dar decisão, mas fica suspenso para o advogado. Ou seja, porque de repente tem que fazer uma audiência de instrução, coisa parecida. Então, os prazos ficaram suspensos. Mas, porém, sempre há regra e exceção. Em alguns casos, como relativamente a tutelas de urgência, não existe suspensão. Poder Judiciário, só vou tirar aquela palavra normalmente, O Poder Judiciário está funcionando, sim. Nós estamos, hoje se postula por meio eletrônico, o Poder Judiciário todo ele por meio eletrônico. E aqueles que estão pelo meio físico, alguns processos, também tem um diferencial, mas também está, se pode postular, o juiz vai decidir, através de uma tutela de urgência. Então, concluindo, o que for tutela de urgência, os juízes estão de imediato decidindo. Eles têm o prazo determinado por lei, e eles têm que decidir. Foi o caso nosso aqui, do escritório, que tivemos dois casos, pedimos uma tutela de urgência para que ele decidisse, a mãe não concordava, o pai queria ver as crianças, e o juiz aí foi decidido. Então, isso é importante, através de uma tutela de urgência. Esses processos, eles continuam, não digo normalmente, porque normalmente nós não teríamos o Covid-19, nem a pandemia no mundo inteiro, mas está tramitando de uma forma regular, vamos colocar assim. E qual seria a mesma pergunta? Deixa eu continuar com a pergunta da Tiane, que mora em São Lourenço. Ela disse que o marido dela tem empregado, e troço, paga a pensão, mas ele disse que ele paga somente 300 reais por mês. e ele não vive com ninguém e mora sozinho. Disseram para a Tiane que ela pode pedir 30% do que ele ganha, ou então o valor de um salário mínimo. Ela quer saber o que ela faz e como ela faz diante de tudo isso. Pois não. Se ele tem regime seletista, que ela colocou para nós no início, ele vai pagar um percentual do que ele percebe. Então, por que eles já colocaram 30%? Alguém já disse para ela, tu pode pedir 30%? Pode sim, pode postular 30%, 40%, pode postular, o postular pode. O que vai ser concedido é dentro daqueles dois requisitos que se tem, a necessidade e a possibilidade. O pai tem a possibilidade, por quê? Porque ele tem o regime seletista, ele está empregado e está percebendo. Então, dentro desta norma, que é a 5478, barra 68, se ele estiver empregado, o juiz vai determinar um percentual para que venha preencher o mínimo necessário para a criação e educação do filho. Então, pode ser um percentual. Por que falou em 30% e não em 20%? 33% é a jurisprudência dos nossos tribunais, que alguém pode tirar do seu salário para continuar sobrevivendo. Mas isso é entendimento jurisprudencial. Não existe nada na lei escrita que tenha que ser 30% ou 35%. Então, vem a necessidade. Se a criança tiver problemas de saúde, se a criança tiver que realizar, em razão do problema de saúde, fisioterapia, uma série de coisas, comprovar isso, aí o juiz, em cima daquilo, ele vai fazer uma dosimetria, ele vai dosar um e o outro, olha, o pai ganha tanto e a criança necessita de tanto, vou fixar em 30% do salário mínimo. Normalmente, quando a criança não tem nada e o pai não tem outros filhos, como ela nos colocou aí, eles ficam em torno de 20% a 25%. Doutora Solange Guinteiro, eu gostaria de saber o seguinte, a senhora já falou, mas eu não, talvez não tenha preçado muita atenção e até vou pedir desculpas à senhora, mas eu queria saber o seguinte, as audiências, é porque eu tenho uma pergunta aqui que chegou sobre pensão alimentícia, então eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, as audiências sobre pensão alimentícia, elas estão sendo realizadas através da internet, é isso? Não, não, por enquanto não. Até esses dias fizemos uma live, que a gente está trabalhando bastante nisso, nossa defensora pública, que foi até a TVE esses dias também, nós estamos tentando, ela apresentou essa live e nos disse como é que as coisas estão acontecendo hoje. Hoje as audiências presenciais, que seria o caso, elas estão suspensas. porque às vezes o que acontece? O Poder Judiciário tem uma plataforma, mas a pessoa não tem condições para ter um internet, um computador, seja um notebook, seja lá o que for, então as pessoas não têm condições. Então o que o Poder Judiciário está tentando agora? Inclusive amanhã teremos um curso na mediação judicial para que as audiências, as sessões de mediações e conciliações se realizem através do meio virtual. Então o tribunal ele tem, a história não tem para as pessoas e os advogados, alguns não, nem todos têm isso, sabemos, né? Não é só a classe média e rica que está perante o Poder Judiciário, também nós temos a classe dos assistidos, daqueles que necessitam. Então as audiências, por enquanto presenciais, para concluir, elas estão todas elas suspensas até o dia 15 de maio. É que conforme as coisas vão acontecendo, o tribunal vai proferindo decisões como é que tem que se comportar em razão disso. Mas estamos sim buscando, pelo que se percebe, nós que estamos advogando atuante, de que as coisas, elas estão gradativamente indo para um caminho que as audiências serão sim através do meio virtual. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque eu quero saber o seguinte, tem gente que tem audiência marcada para o dia 25 desse mês, por exemplo. E daí? E essa pessoa tem um compromisso exatamente marcado para aquele dia, um compromisso funcional, de trabalho. Ela pode transferir, não pode transferir? O que pode acontecer nesse caso, doutor Solange? Até o dia 15 de maio eu posso te responder que tem as resoluções, tem a CNJ, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que manda para todos os estados, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui ele se posiciona, faz as considerando, e lá ele decide. Então, até o dia 15 de maio, até pelo menos até ontem, as audiências estão suspensas. Estão se verificando que as audiências, isso e isso, eu estou colocando, eu não tenho certeza, não está escrito na norma legal. Por enquanto, as audiências estão suspensas até o 15 de maio. O que se prevê é que elas serão até o final de maio. As audiências serão suspensas até o final de maio. Se porventura tem uma audiência a qual você não sabe se vai ou não estar cancelada, você pode sim pedir o adiamento da audiência justificando o motivo. Olha, eu tenho um compromisso que eu não posso faltar, de repente tem uma entrevista de trabalho, um exemplo que me veio agora, nesse dia eu tenho que fazer uma apresentação. Ele pode sim pedir a transferência da audiência que é outra coisa, não está dentro do nosso problema aí da pandemia. Doutora Solange, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora nesta quinta-feira sobre direito de família e associações. Muito obrigado, doutora Solange, volte sempre. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. E vençamos essa pandemia. lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para falar com o doutor Dirceu Vendramini sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí